Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? Mapotes aqui, mano, chegando, vou trazer um vídeozão de Free Fire Faz um tempão, galera, que eu tô sem postar vídeo aqui e hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês aí, falando aí a respeito disso De alguns motivos aí, porque que a gente não tá postando vídeo, principalmente do mundo do Free Fire, né, mano? Pra começar, galera, já vai deixando aquele likezão aí se você curte os vídeos de Free Fire Ou se você curte também os vídeos de GTA Online, né, que eu tô trazendo mais aí alguns vídeos de GTA Online Eu fiz, inclusive, live no meu canal secundário, o link tá na descrição, live de GTA e live também de Free Fire, tá? Tô fazendo lá no canal secundário aqui do YouTube E, galerinha, hoje começou a nova temporada de ranqueada, dia 7 de maio de 2021, sexta-feira começou a nova temporada E também chegou muita coisa bacana, incluindo, cara, essa nova 12 aí no Escolha Royale, a 12 evolutiva Tá? Eu consegui pegar ela com menos de 300 diamantes, eu tinha 300 e poucos diamantes, fazia tempo Consegui pegar ela, tá? Agora só é upar ela, né? Vocês sabem que pra upar essa bicha que é diamante pra cacilhos Mas, tudo bem Vamos lá, então vamos primeiro falar aqui a respeito dos eventos que chegaram, as coisas que chegaram aqui no Free Fire, né? Chegou a Escolha Royale com essa 12 aqui, que, diga-se passagem, eu achei ela bonita Apesar de não usar, não vou, acho que... Eu tô usando ela, mas não curto muito o 12 Principalmente a velha, né? Mas, ó, aqui, ó, essa é a primeira level, eu já tô no segundo Pro terceiro não dá, porque eu preciso de mais, né? Aí aqui o quarto, que é lá dar o efeito do tiro O cinco, né? Que é o efeito ao atirar, que dá esse foguinho aqui E também tem o efeito do abate, mano Olha só, o cara se derrete, mano, acho que é muito da hora E também no level 6, é o visual, né? Ela fica diferenciada, tá vendo aqui, ó? O jeito que ela tá, e aqui ela fica mais bonitona No level 7, é onde ela ganha um outro, o último visual dela E também, né, ganha o emote especial, que é esse aí Não achei muito legal, acho muito demorado esses efeitos Não é muito bacana, porque se você for fazer, você normalmente vai fazer Depois que você abate alguém e tal E como é um efeito demorado, pode ser que o cara te abata antes de você terminar essa animação, né? Então, por isso que eu não achei legal Mais pra frente também, aqui, aprimorar a arma, né? Chegou as caixas aqui, né? Com a fuleiragemzinha aqui pra upar ela Caixa Florida chegou ontem Caixa Florida, né? Caixa Florida, né? Caixa Florida Que vem com essa skin da Baobau Esse evento aqui, mano, eu não gostaria Tá bem roubadinho Né? Tem esse evento aqui Também teve um outro evento que eu girei Que eu achei mais roubado que aquele ali Foi o evento onde tem aquela outra skin Deixa eu ver aqui Eu acho que até acabou ele Deixa eu verificar aqui Foi um evento, mano, que tinha aqui Cadê? O que tinha a skin branca Cadê uma skin branca que tinha aqui? Não lembro qual foi, mano Eu sei que foi bem roubado Eu joguei 310 diamantes Eu girei Aquele giro de 10 E caiu 10 token, cara 10 token Ou seja, foram 10 giros, né? E cada giro Foi uma caixinha com um token Cara, então nesse momento, mano Aí é onde que tá Um dos motivos de eu ter parado de jogar O Free Fire tá muito roubado Com esses eventos aleatórios De caixa de loot, né? Aqui tudo bem Aqui, beleza Porque aqui você sabe Se você somar tudo isso aqui Vai ter o valor que você vai conseguir pegar tudo Mas tipo, esses eventos aqui Por exemplo, esses aqui Esse aqui é um evento roubado demais Porque você vai girando, girando Você não tem a certeza que vai ganhar Entendeu? Você vai ter que pegar Esses bichinhos aqui Esses tokens Você vai ter que pegar 5 deles Girando as caixas E vai vir muita coisa repetida Que são esses prêmios aqui Vai vir muito dessas caixinhas Vem fragmentos Entendeu? Vem cartões temporários Vem muito disso aqui E aí quem sabe Você consegue pegar o soco E quem sabe Você consegue pegar O token lendário Tá? E aí é que tá o perigo Porque você vai girando Girando e você não consegue Aí você vai acumulando Depois você vem aqui na mochila Troca 3 por 1 giro E nisso Você vai gastando muito diamante Até chegar aqui Então isso aqui é uma das coisas Não sei se vocês estão sabendo Aí a galerinha Que o Ministério Público do Brasil O Ministério Público No geral Tá entrando Entraram com uma ação Contra a Garena Brasil Pra acabar com esse tipo de evento Onde é É sorte Né? Isso aqui vai acabar Então a Garena vai ter que investir Mais nesse tipo de evento aqui Escolha Royale Que a gente sabe Que num valor X Você consegue pegar tudo Tá? Incubadora Eu acredito também Que vai acabar também Porque aqui é Você não tem um valor X Pra você conseguir pegar tudo Tá? Você vai girando Girando até você conseguir as pedras E até você conseguir os projetos Então isso aqui Eu acredito que também Acabaria Né? Diamante Royale Então que é o evento mais caro Que tem da Garena É o Diamante Royale Eu acredito também Que vai acabar Tá? E tipo Então é isso mano Esse é um dos motivos Do qual eu tinha parado De fazer vídeo Mas aí vamos lá É nesse vídeo galera Eu quero mostrar pra vocês também Muita gente pede pra eu mostrar Minha conta Então eu vou estar mostrando Minha conta aqui pra vocês Pelo menos vou começar Vão ser Vão ser 1, 2, 3, 4 Vão ser 5 vídeos Tá? Em cada vídeo eu vou mostrar um pouquinho Nesse vídeo agora Eu vou mostrar Só os cabelos Tá? Porque se eu for mostrar tudo Mano vai demorar Então eu vou começar primeiro Aqui pela parte de cima Dos bonézinhos nesse vídeo E aí eu vou passando aqui mano Qualquer coisa Você dá uma pausa aí Vê o que que eu tenho O que que eu não tenho E comenta aí Se você tem essas coisas Beleza? Ó eu tenho muito cabelinho Aqui bacana Tem esse aqui que é do cobra Tem um bonézinho angelical Que consegui pegar Não consegui pegar a calça ainda Né? Eu tenho um boné Eu tenho a Boné E o sapato só Né? Eu não tenho mais coisa Tem esse aqui Tem várias coisas aqui Mano muita coisa bacana Eu vou passando aqui ó Depois você dá uma pausa aí E dá uma olhadinha aí Beleza? E já deixa aquele likezão maroto aí Pra fortalecer Mas galera Eu curto mais usar Eu uso mais O que eu mais uso né É assim É esse cabelinho aqui Que eu acho muito bacana Tá? Esse aqui eu uso de vez em quando Mas esse aqui é o que eu mais uso Esse E O principal aqui mano Esses dois aqui são os que eu mais uso Assim ó Tá? Então se vocês verem É um TFS Mapontes Ou só Mapontes aí na Na sua partida Se tiver usando essa skin Pode ter certeza que sou eu Ó Essa é a skin que eu mais uso Do cabelinho E aí bora embora né mano Tem muito cabelo aqui ó Esse aqui também Eu comecei a usar agora Eu achei muito da hora Poucas pessoas pegaram né Também tem esse outro bonezinho aqui Mas no geral mesmo Eu curto mais aquele outro Esse aqui Tá? Esse aí é o que eu mais curto Vamos ver Vamos ver Tem bonezinho do Camer Tem muita coisa aqui Muito bacana Muito bonezinho Aí tem os femininos né Que aí teria que mudar o personagem Pra vocês verem ó Tem bastante coisa feminina Por isso que eu não tô pegando Muito skin mais feminina Vou mostrar logo aqui os óculos Ó Óculos Óculos e máscaras né Aí eu tenho bastante também Essas aqui são as masculinas Ó o chapazinho do mestre Esse aqui não tem mais Né Já vai virar raridade Porque não tem mais ele lá na loja Pra você trocar Nos estilhaços Agora só tem Quem pegou pegou Quem não pegou já não pega mais Eu acho Acredito né Vamos ver se a Garena Não resolve trazer de volta né E aí eu tenho muita coisa aqui Muita ó Muita cabeça Muita máscara né Óculos Máscaras Lensos Bandanas A máscara preta aqui ó Que da hora E também tem as femininas né Aí feminina também tem Outra porrada aqui também Pintura facial Eu tenho só algumas Não tenho todas Tá Blusa Eu acho que eu vou acabar mostrando tudo Blusas Blusa Camiseta Vai do pacote Tem vários aqui Aqueles seus pacotes Tem gente que sabe certinho De onde pegou Como pegou Eu mano Raramente eu sei Normalmente eu peço Para meus filhos me ajudarem A mostrar A saber O que que é De quando veio Como que eu peguei Porque eu mesmo não lembro mais E com essa agora Da Garena Trazer de volta as coisas É que não vou lembrar mesmo Entendeu? Mas tem aqui muita coisa Olha mano Tanto de camisa Camisa de times Eu tenho poucas Que possui um evento De caixa Que eu acho que é roubada Então por isso que eu não pego Muita camisa de times Camiseta de times Da gravata Essa camiseta aqui Essa aqui é rara Tá Poucas pessoas tem Só os que jogaram primeiro Ela não voltou Eu acho que não voltou Gola preta Voltou esses dias Recente O que mais que tem Aí tem as femininas As femininas Também tem outro monte E aí vai passando Tem muita É muita É muita Se liga Ó Aí acabou Tem a camiseta molhada Feminina Que eu acho muito bacana Muito da hora Calças Aí as calças Dos pacotes Também E tem umas Que não são pacote Que eu consegui Não sei como Mas tem muita calça Aqui Mas das calças Também Assim como o cabelo A calça Que eu mais uso Que eu gosto de usar Mesmo É esta aqui Vou mostrar pra vocês Não é nem essa Deixa eu ver Não é essa que eu tô usando Essa que eu usei agora Porque eu achei Ela é rara também É antiga Mas é a que eu curto Mesmo de vestir Mesmo que Na maioria das minhas combinações Sempre eu tô com ela Deixa eu ver Cadê ela Ela tá aqui pra cima Eu passei por ela Vou mostrar aqui pra vocês É de uma incubadora Só que poucas pessoas Pegaram essa incubadora Nessa cor aqui Essa é a calça Que eu mais uso E o sapato Aí tem as femininas Também aqui embaixo Que também tem Outro tanto De calça feminina Deixa eu ir passando Aqui mostrando pra vocês Femina Tem muita calça feminina Aqui Muita coisa Qualquer dia Eu tenho que fazer Um vídeo Bem calmo Mostrando tudo Pra vocês As combinações Fazer as top 5 Combinações Eu tenho a calça Angelical feminina Acho que todo mundo Tem né mano A não ser os novatos Que entraram agora Recentemente Aqui não tem Porque ela foi dada Praticamente de graça Né feminina Então acho que todo mundo Tem Tênis Os que eu mais uso É este Eu gosto dele O formato dele Eu acho muito bonito E o Angelical Tá Tem o Dunk Master Tudinho Mas não uso Ah esse aqui também Eu gosto de usar Porque eu acho ele Bem bonitinho Bem simples Bem prático Sei lá Acho legal Eu gosto de skin Mais humanizada Não gosto daquelas skin Meio Arramadura Monstro Não Prefiro mais skin Humanizada Aqui ó Dunk Master Por muito tempo Eu usei essa chuteirinha Cara Eu achei ela muito top Usar muito Essa chuteirinha Aí depois que eu ganhei O tênis Angelical Parei de usar ela Aí eu usava Esse tênis aqui também Que eu acho da hora Peguei a bota Angelical As asinhas Aí Por último Ah tem o shift Né O tênis shift Switch Swift Tem os tênis azul Aqui ó O tênis duetezão Aqui aumenta suave Tem esse aqui Que eu acho muito bonito Também E o Angelical Né Que é o que eu mais uso E aí Tem mais aqui Tem aqui os femininos Que não dá de ver Pacotes completos Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco dino Tá Inclusive eu peguei de volta Aqui o dino frango Né Que era um dino que Cara Esse dino aqui Marcou minha conta secundária Que eu perdi Aí Agora eu consegui pegar aqui nessa Tem uma casa de papel Ninja branco Ninja preto Tem um lobo O bailarino Aí tem as femininas também Né E além disso aqui Cara Eu ainda tenho as caixas fechadas Aqui Os pacotes fechados Tem um tanto aqui fechado Incluindo esse do macacão Macacão feminino Tem um O que a galera pira Né mano Que eu tenho E eu não abri ainda Já vou chegar nele aqui Pra mostrar pra vocês Aqui ó Ragnarok Maluco Aqui ó Olha o gás Fechadinho Tem aqui o Dom Moerter Também fechado Esse aqui também fechado São os pacotes São os pacotes mais bacanas Que eu acho Né Esse aqui Esse aqui eu tenho dois Tá vendo Tá comprado já E tem ele aqui Tem dois desses O coelhão Que eu peguei recente Fechado também Aí tem Esse aqui também Que eu já peguei Já tá fechado Tem um zumbizão Fechado também Eu tenho ele aberto Tem um bailarino Que eu acho muito da hora Esse aqui mano Só que eu queria tanto esse Que quando eu peguei ele Eu resolvi deixar ele fechado Também tem o açougueiro Fechado Mano Muita coisa né Véi Comenta aí cara Se você também tem Muita coisa aí na sua conta E galera Eu queria saber a opinião de vocês Quanto que vocês acham Que vale a minha conta Comenta aí embaixo Tá Se tiver alguém interessado Em comprar Fazer uma proposta aí Quem sabe né Mano Não custa Não custa tentar Mas é isso galera O vídeo vou ficando por aqui O vídeo era Basicozinho Só pra mostrar Essas coisinhas pra vocês Espero que vocês tenham Curtido o vídeo E em breve mano Eu vou estar trazendo Mais conteúdo aqui De Free Fire Novamente Até porque eu fiz um upgrade Vou fazer um upgrade No meu PC E vou trazer o vídeo Mostrando o que eu estou Colocando de novo No meu PC E assim eu vou poder Trazer mais vídeo pra vocês Temporada nova Eu já estou platina 1 Hoje é o primeiro dia Da temporada Começou hoje cedo E eu já estou Platina 1 mano Eu já vou começar O par mais Quem sabe eu consigo Pegar mestre ainda Essa semana Ou até amanhã Não sei Final de semana Eu acho que eu pego mestre Então é isso galera Deixa seu like aí Pra fortalecer Beleza E é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus